E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aprender a falar em grupo no WhatsApp. Você vai chamar um amigo seu no vídeo e aí você bate na tela e vai ter um bonequinho com um sinal de mais. E aí você consegue adicionar mais dois amigos conversando vocês quatro na mesma tela. É bem legal essa função, saiu hoje e vamos lá chamar os amigos e testar, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.